Aí, velho, moro e soca com uma desgrava, moro e... Você acabou de enxergar aí também, meu irmão. Cheio de... o mosquito da vida. Aí, Pilate, chega aí, ó, meu parceiro aqui, olha aí, mano, qual foda o Pilate aí? Tava lá também no exército, não foi bom. E aí, tá vendo? E aí, eles estavam lá, todos viajando assim, fazendo nada, né, velho? Por isso que eu não vi no exército, uma coisa de maluco, rapaz. Só ficar lá de copo, segurando a árvore, dando tipo assim, sai daí, rapaz, que eu sou rico palhado. Eu tava falando pra ele, velho, que vai olhar o cara onde? O cara tem que ser macho ali, ali, pro cara se descobre. Se o cara é homem, se não é, se é saco de batata com ele, ele tá com medo de fazer. Ele já tem vinte anos no couro aí, ó. Ela perdeu ainda, ele vai por um ano, ó. Meu irmão, pode vir quem for aí, meu parceiro. Ele entrar aqui, eu falar, você vai, eu não vou, meu irmão. Eu não vou. Eu já falei pra ele, os caras vindo buscar em casa, não é não, velho? Você está em casa mesmo, velho? Você está em casa mesmo, velho? Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Olha, a chacada é minha? Que isso? Pode entrar, moleque. Tá me ajudando, moleque. Pode vir quem for aqui pra ser saco de couro, velho. Que porra! Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, por que mais são? Bora! Bora! Que posição aí? Que posição aí? Que posição aí tem que formular? Exército brasileiro, que brasileira, que é uma classe brasileira. Quem é de cena? É você, né, negão? É, né, que é. É você, né? O senhor não se administrou com o celular no computador. Não, calma, calma, eu já sou da casa, eu sou da casa. Eu sou da casa, eu sou da casa! Ô, filha, mentira, eu não quero mais despassar! Tá vendo que eu sei o hino? Ele não sabe não, pô. É ele, ó. Que o sol tá ali, verdade? Raios de duro. Fugiu pra onde, rapaz? É esse ele é você? Frio, não sei a minha queira! Frio, não sei a minha queira, mano. Que é esse, cara? Fala logo, velho, pô. É ele, pô. Aí, ó, cabelo vermelho, tá vendo? Aí, ó. Ele só for... Vinte anos, chefe, vinte anos. O senhor tá listado. Não chore aqui não, cê de homem. Cê de homem, né? Cê de homem, né? Empura o choro aí. O senhor foi convocado com o exército da nação brasileira e brasileira do Brasil. O senhor tá convocado? Amanhã eu venho buscar o senhor, viu? Sem chorar, caralho! Sem chorar! Pô, sentido! Desconto, rapaz. Que machucoso! Quento, rapaz. O, ô, devagar, meu irmão! Até mais assim, onde? Rapidão. Vem pra casa! Pra casa! O que é o que é essa aí? Féu, man. Fiquei! Fiquei. 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 Pô, nem jurei ela! Começa o que? Que era essa? Calma, eu quero ver as horas. Vinte condestantes. Começa sempre, bota sempre o Vezora aí. Vinte condestantes. Eu já vou, já. Já vai? O que? Pera aí, pera aí. Tira essa camiseta. Porra, véi. Pera aí, não. Eu vou chamar o meu primo. É, chamar seu primo. Você tem medo, Jorge? Que medo, véi. Será que o primo dele é barril, véi? Enfim, homem. Tem que te marcar o seu dedo, né? Você vai me apanhar na rua. Música que bateu. Tá batendo certo? Pronto, é só chegar no contato. É sim, vai atender esse aqui, pivete. Alô? Qual foi? Batei errado por quê? Não, eu mandei o pivete instalar Sky. Tá saindo net por quê? Patrão. Qual foi de... Chegou o cara da situação. Qual foi de outro? Qual foi de outro? Patrão. Quem, rapaz? A gente tá derrindo, pô. Tá derrindo o ladrinho da rosa. Patrão. O que, homem? Me desculpa, mas tentei instalar. Não consegui, não. Ô, minha mulher me disse que tá passando net na TV dela. Eu mandei você instalar Sky, homem. Que raio. Homem. Toda vez é isso aqui. Toda vez tá arrumando essa parada, homem. Eu não pego. Não, não, não. Não pega, não pega. Não pega, não pega. Não pega, não pega. Bota a mão, homem. Bota a mão. Abra a mão. Abra a mão, homem. Abra a mão, pra você nunca mais esquecer. Sky é Sky, homem. Sky é net. Bota a mão. Bota a mão. Bota a mão. Bota a perna. Bota tudo, homem. Bota tudo aí. O pega é o pega, homem. O pega é o pega. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu desci pra praia no carro do meu amigo. Quando entrei no carro, ele falou pra mim. Caia, caia. Só pra caia. Acende aqui, homem. Pode acender. Ô, você acendeu o seu? Acendi. Aqui, ó. Ô, foi do fogo, homem. Ô, chegou um privete aí. Ô, privete, segura aí pra ver se acende aqui, privete. Vou abrir acender pra você. Bota a mão na cabeça, todo mundo. Bora. Bora que aqui eu enquadro, Sérgio. Ô, foi aí, homem. Você acha que eu tô brincando? Qual foi aí? Ô, homem. Quem foi que denunciou? Ô, homem. Ai, ai. Bota a mão. É, é pra cá. Não é pra conha não, homem. Ah, pra cá é porra. É pra cá. Posso fumar? Não, não. Eu posso fumar? Pode, homem. E se for pra conha? Se for pra conha, acerta. Pega legal. Pega legal. Vou guardar minha arma. Pelo certo. Pode mesmo. Acenda esse bagulhão aí. Acenda aí, homem. Aí, ó. Vai, vai, vai. Vai aí, ó. Um, dois. Aí, ó. Ó, ó. Um, dois. Tá batendo. Ô, vou, homem. Homem. Ó, a gente ali. Ó, a gente do Aguinaldo. Os caras sumiram, meu irmão. Ó, aí Tá do tipo. Um, dois. Ó. É. Lá. Oaf. Oaf. Ó. Ó. Ó.